Rabanada de panetone Dois ovos Meia lata de leite condensado 150 ml de leite 1 panetone Açúcar a gosto Canela a gosto Em uma tigela, coloque os ovos, o leite condensado e o leite. Bata tudo com um garfo ou um fuê. Corte o panetone em fatias e passe-os na mistura preparada, molhando bem de ambos os lados. Frite em óleo bem quente ou coloque na air friar por 5 minutos a 200 graus. Faça uma mistura de açúcar e canela, e passe as fatias. Agora é só servir. Bom apetite! Rabanada